No Tag de Volta e galera vamos pra mais um vídeo e dessa vez acreditamos ser mais um episódio, mais um capítulo daquela novela de Douglas Costa. Pode ser o último? Eu acho que não, acho que o último ainda não, mas temos informações sobre Douglas Costa se vem ou não ao Grêmio. Galera, o vídeo não vai ser muito demorado, não vai ser muito longo, tá? Mas eu quero que vocês lembrem de uma coisa, o vídeo é patrocinado pela OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol, onde vocês conseguem ver as notícias, cara, na hora, na hora que saiu elas você já recebe notificação no celular. E tudo isso de graça, isso mesmo, além de notícias, ver tabelas, vocês conseguem ver jogos ao vivo, ver, assistir jogos, tanto da League One, que é a liga francesa, como a Bundesliga, que é a liga alemã. Android ou iOS, é só baixar no link que tá na descrição de graça. OneFootball, o melhor aplicativo. Vamos lá, galera, papo reto e rápido aqui pra vocês. O Wagner Martins, jornalista da Band, que vocês já devem ter visto bastante, né, referente ao Douglas Costa, ele tem muitas informações sobre ele, e chegou, velho, chegou agora a informação de que, de fato, o Douglas Costa não vai vir ao Grêmio, principalmente pelo fato de que o Romildo Bolzano não vai aceitar pagar 2 milhões por mês ao Douglas Costa. Tem um áudio, uma entrevista, né, que o Romildo deu, onde ele fala sobre isso, onde ele comenta que se o Grêmio tivesse passado pra Libertadores, a situação seria outra e tudo mais, só que como caiu, velho, mudou o patamar, né, mudou as coisas. E eu já tinha dito isso aqui no canal, algumas semanas atrás, e ele só confirmou isso agora. E aí, tem aquela coisa, tá, mas o Romildo às vezes conversa, teve até o papo com o Rafinha, falou que não ia vir, cravou que não ia vir, depois chegou lá e veio. Sim, tem isso, tem esse ponto. Mas também tem o ponto de, cara, o Douglas Costa é muito mais caro, o valor dele, né, pra manter. É 2 milhões que ele tá pedindo pra vir pra cá. Ele é mercenário? Por conta disso? Cara, eu deixo na opinião de vocês, mas a minha opinião não é nem a questão de ser mercenário, cara, é de se valorizar. Ele tem 30 anos ainda, ele joga em alto nível, por mais que tenha inúmeras lesões. Só que, cara, ele já ia baixar muito o valor, o salário dele, falando em reais, né, de 3 milhões e meio, ele já ia baixar pra 2 milhões, cara, quase a metade, tá ligado? Quase a metade. Então... Ele já baixou bastante. Só que, cara, e o Romildo, será que ele não conseguiria fazer uma força com algum investidor pra trazer o Douglas Costa? Porque, cara, era 500 mil em Everton, era 400 mil em outro, em Vanderlei, eu acho, 800 mil em outro, em 1 milhão em Tardelli. Cara, o Grêmio começou a investir em vários jogadores, assim, mas naba, que nem honravam a camisa do Grêmio. Juntando ali uns 4, 5, uma meia dúzia. Pagava e sobrava o salário do Douglas Costa. Então, eu não entendo, cara. De fato, eu sei que caindo da Libertadores teve todos os impactos, mas é estranho, né? É estranho de perceber isso, que provavelmente ele não vai vir nesse momento mesmo, por conta de valores que, cara, eu sei, é muito dinheiro, Mas são valores que o Grêmio ainda pagava pra jogadores que eram apostas, sabe? E ruins, que a gente sabia que não eram jogadores de alto nível. Diferente do Douglas Costa, que é um jogador diferenciado, é uma certeza. Deixa eu até pegar aqui, velho. Hoje mesmo eu botei lá no meu Instagram, MarlonNTG. Eu coloquei uma imagem, que, cara, representa bem isso aí. Cara, eu vou colocar aqui na tela pra vocês. Olha o meu Instagram, MarlonNTG, tá? Pra quem quiser seguir. Olha isso aqui. Deem uma olhada neste meme aqui, velho, que os caras fizeram. Não sei quem é que fez. Quem fez aí, mano? Comenta aí embaixo, sabe? Se o dono desse meme estiver por aí. Mas aí está, ó. Deixa eu até ler aqui, que eu não consigo ler. 600 mil por mês pro Vanderlei. 1 milhão por Tardelli. 500 mil por Everton Cardoso. Tudo isso, o Romildão ali, sorrindo e tudo mais. Ah, vale o investimento. É isso aí mesmo. Mas aí, cara... Deixa eu focar, deixa eu focar de novo. Mas aí chega no Douglas Costa. Aí chega no Douglas Costa e é isso, ó. 2 milhões pelo Douglas Costa? O cara que é gremista, que joga em alto nível, tem 30 anos. Ah, não. Daí não. E os outros ali, 36 anos, 34 anos, 32 anos. É triste, né, galera? Daí tem os dois pontos. É um valor alto? É um valor alto. Mas, cara, o Grêmio não tem, de fato, nem com investidor, nem nada. Nem tirando algumas nabas do time. Nem deixando de contratar alguns. Alguns jogadores. Cara, eu não sei. De fato, eu só queria, como a maioria da torcida, que queria que ele viesse, cara. Mas tem, tem a chance dele vir ainda? Acredito que nessa janela ainda não. Mas ele vai vir uma hora. Ele já falou que vai, ele já prometeu. Mas agora, no momento, ele tem propostas de um time de Dubai, que é onde ele deve, deve ir. Ele vai vir aqui pra Porto Alegre, passar as férias, dia 22. Porém, o próprio Romulo disse que não vai ter reunião, nem nada. Esse assunto já tá encerrado. A não ser que, cara, que o Douglas Costa dê a louca e dá 800 mil por mês aí que a gente tá indo. Entendeu? Só se for um negócio de loucura. Mas, a princípio, o Douglas Costa não deve seguir na Europa, mas também não deve vir pro Grêmio agora. O caminho dele deve ser pra Dubai, onde ele deve ser negociado e ter um salário estrondoso aí, milionário. Multimilionário. Então, vamos aguardar que eu vou trazer aqui novidades, quando ele for acertado com algum time, se ele tiver alguma conversa com o Grêmio novamente, se tiver outras informações, eu vou seguir. Beleza? E, galera, tem o vídeo aqui, vai estar aqui no card e vai estar no final do vídeo aqui também. Ou só vocês entrarem no canal, que é da paródia que eu fiz, em homenagem ao Douglas Costa, óbvio, pra descontrair o entretenimento. Gostei muito, que a maioria aí entendeu a piada, entendeu a harmonia do vídeo. O cara deu muito trabalho pra gravar, pra editar, pra produzir. E muito obrigado por todos que assistiram, comentaram, compartilharam, deram like. Esse vídeo pode ser utilizado ainda, gurizada. Pode ser utilizado ainda, porque ele ainda não fechou com ninguém. E ainda ele pode voltar, seja daqui um, dois ou três anos. Então, muito obrigado. É os guris, valeu, um abraço. Fui.